Música Nós estamos aqui as margens da BR-277 no quilômetro 520 mais 410 metros O objetivo de todo esse amparato policial é para fazer um despejo, reintegração de posse do imóvel Que foi ocupado por alguns moradores, por Alcides Antunes dos Santos, Edesinir Moreira dos Santos e também o Domingos Essas pessoas terão que desocupar essa área por esse mandato de despejo que está acontecendo neste momento Como vocês podem ver nas imagens, o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal está dando apoio à equipe que está aqui para fazer essa desocupação Nós estamos aqui com um dos moradores que vai ter que desocupar a casa aqui, que fica as margens da BR-277 Qual é o nome do senhor? Edesinir Moreira Batista O senhor sabia que teria que desocupar essa casa? Sim, eu sabia, sim Já esses tempinhos, faz uns 90 dias, vieram avisar aqui, tem um documento ali Que veio o oficial de justiça, né? Mas daí passou aqueles dias, a gente ficou naquela, digo, vamos terminar as casinhas, daí vai dar certo eles entregar, né? Daí a gente vai para lá E agora, o que o senhor vai fazer com a família e a sua mudança? Para onde o senhor vai? Tem um lugar para ir? No momento a gente não tinha, a gente pegou de surpresa, daí a dona assistente social está vendo uma casa lá em cima para levar a mudança lá O senhor vai receber uma casa daqui uns 30 dias mais ou menos? Sim, daqui 30 dias, promessa Quantos anos o senhor já mora nesse lugar? Quase 12 anos Eu morava ali para baixo E o senhor sempre foi advertido que o senhor teria que se mudar daqui? Sim É que não é da gente, vai ter que se mudar um dia, o outro eu tenho que sair Nós estamos aqui em um dos barracos que vai ser desocupado pela polícia E aqui mora um senhor que inclusive tem problemas no braço, né? Tem problemas no braço e terá que desocupar aqui E segundo ele, já faz três anos que a administração pública meteu para ele uma casa, para ele desocupar E até então, essa casa até hoje não foi dada a ele E ele está bastante revoltado, bastante triste, né? Uma vez que é o único lugar que eu tenho para ficar Um homem trabalhador, um homem sério, trabalhador, honesto E inclusive está aí com problema no braço O senhor pode mostrar o braço para nós aqui? Está para ver a situação desse cidadão Que terá que deixar aqui a sua casa, né? E sabe lá para onde vai O senhor não sabe nem para onde vai morar, onde vai? Eu vou ali onde eu pagava aluguel antes já E daí onde eu passo, eu sempre procuro fazer amizade com as pessoas Para depois, a hora que precisar, tem de novo, né? Então, a pessoa, eles estão me atendendo novamente Porque eu pagava aluguel para eles lá E sempre respeitei o pessoal, a família lá E sempre tive união com eles E até agora eles não tinham uma mistura Fui no mercado pegar uma misturinha para levar para nós comer lá E não adianta se envolver com gente rica Com gente poderosa Essas jaguaradas, na hora de pedir voto Eles vão na casa da gente, essas jaguaradas Ficam sarnhando, enchendo o saco E na hora que a gente precisa, eles não dão E o senhor trabalha mesmo assim com esse braço? Eu faço alguma coisa com a mão direita, assim Igual esse mandiocazinho aí Eu limpei ontem só com a mão aí Aí tem melancia Melancia, que abre Uma mandioquinha para plantar só com a mão E a minha enxada tem o cabinho curtinho, assim Só para trabalhar só com a mão, assim Que é... Essa mão aqui é morta Fiquei aleijado da mão, mas... Quantos anos o senhor mora aqui? Estou com um ano aqui Eu trabalhava nas fazendas, nos matos Aí lá na beira do Guarani, na beira do Isulino, lá embaixo Trabalhei com o Fernando Pilato ali em cima Fazendeiro grande embaixo Com o Darcy da Meca Motor Seu Pedro Liga Guimarães A família... O senhor Toda a vida trabalhei bem certinho com eles Nunca fiz nada errado, nunca roubei Nunca fiz atrapalhado nenhum Mas se envolver com essa jaguarada aí Daí chama até a Força Armada pra tirar nós daqui Tirar um aleijado daqui, ó O senhor chegou a fazer um pedido na prefeitura de uma casa? Eu fiz pedido já faz uns três anos já Mas não ganho nada, eles só querem o voto Daí é, votem fulano e tal na televisão É só pedindo voto, esses demônios Que vão pedir voto no inferno, esses demônios aí na hora que precisam E vão na casa do pobre, né? Prometer a casa pro senhor prometer? É, e cumprir, não cumprir nada O pobre é mais honesto que esses jaguar aí Essas jaguaradas aí O senhor Ronaldo Gazella não é gente ruim Só que é... Não atende o que é... As necessidades do povo As necessidades do povo Ele... Não tem nada... Não tem raiva dele, não tem raiva dele De nada, mas... Só que... Não apiore fazer o que, né? Não atendeu o que o senhor pediu Não atendeu o que o senhor Uma vez que ele prometeu É, fazer o que, né? A gente não pode fazer nada A gente é pobre A gente deve ser matando essas berdevil E trabalhando Pegando cobras Que caem até por dentro da camisa aí E mosquita E marimbonda E tudo aí Trabalhando quase de graça Como é que o nome do senhor? Alcídios Antunes dos Santos Vulgo Macarrão Cinquenta e cinco Quanto? Quanto senhor tem? Cinquenta e seis anos de idade E seis meses Nós vamos conversar com a secretária da ação social de Guaraniassu Que vai falar sobre essa reintegração de posse Às margens da BR-277 Que aconteceu hoje pela manhã Secretário, qual foi as providências tomadas Aí quanto àquelas famílias que vão ser retiradas daquele local? Então, Acarildo Já faz um bom tempo assim Que essas famílias foram notificadas E nós, a Secretaria de Assistência Já vem vindo, né? Fazendo orientações Que eles teriam que deixar o local Algumas, várias das famílias que estavam lá Que eram muitas, né? Ou mais Foram recolocadas, né? Em outros, nos programas aqui da Secretaria Na realidade, só tem uma família lá Que ela está aguardando A ser terminada, né? Uma moradia dela para ser recolocada As outras três famílias Que é... Assim, foram pessoas que foram indo Depois dessas notificações Uma faz, acho que um ano que está lá Que não deveria estar Outra, né? Não tem... A mudança nem está lá também É uma casa que eles construíram agora E a pessoa ainda nem foi morar E o outro senhorzinho, assim Mas eles estão orientados, tudo Os outros dois senhores, eles são aposentados A gente orientou Que eles poderiam estar pagando, né? Um aluguelzinho A gente ajudaria com cesta básica aqui Se fosse o caso A gente conversou com eles, assim Então, assim Eu não vejo nenhum problema muito sério Muito grave ali Eu acho, assim, que está bem organizado A gente já ontem A gente conversou também com o seu... Com o marido da dona Eroni A gente conseguiu já hoje uma casa para eles Eu acho que está bem tranquilo A situação, assim Não é nem um problema muito sério Três anos que já foram notificados Com a respeito A desocupação daquela área, né, secretária? Isso, com certeza O problema maior ali é, assim A gente tira uma família de lá Vai outra Então, mesmo que não tenha Esse último senhor Não tinha casa lá Ele foi lá e construiu Então, assim, eu acho que A rodovia está tomando uma providência É necessária A gente não sabe A gente não concorda também Com a maneira, né? Vim com todo esse povo aí Mas, assim, é uma medida Que eles têm que tomar Porque, senão, acho que nunca vão conseguir, né? O município tira uma E vai outra família morar lá Mas, assim, eu acho que a situação está tranquila Não tem nada muito preocupante Inclusive, lá no local Estava a assistente social Dando todo o apoio à família Uma vez que não tinha muito o que se fazer Por parte da administração Uma vez que a parte que move é a ação É obrigada a ceder as pessoas Para fazer a retirada Inclusive, o caminhão Para fazer o transporte da mudança, né? Isso A Fabiana está lá A gente está tentando dar apoio, né? Na medida do possível, assim E até tem um senhorzinho Que ele trabalha em fazenda Ele vem a cada 15 dias A gente já entrou em contato Com o patrão dele Para avisar ele, né? Para ele estar vindo tomar As providências Para guardar as coisas dele Com imagens de Júnior Secato Reportagem de Barbosa Neto Para o Portal Cantu Tudo o que acontece na Cantu Você vê aqui O que acontece na Cantu 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 Obrigado.